Pra ficar com você Eu só tenho os motivos Do meu coração E por essa razão Eu te aceito e te chamo E não digo que não Tudo que eu te fiz E o que você me fez Eu deixei no passado E o que importa pra mim É você dizer sim E ficar do meu lado Pra ficar com você Eu só quero se for Pra ficar toda a vida Pra deixar de chorar Pra deixar de sofrer E não ter despedida E se você voltar Eu vou te receber Se eu sofri Não importa Te amo e só eu sei O quanto eu te esperei Entrar por essa porta E não ter despedida E se você voltar Eu vou te receber Eu vou te receber Se eu sofri Não importa Te amo e só eu sei O quanto eu te esperei Entrar por essa porta Eu vou te receber Eu vou te receber